Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês o meu cantinho Gundam. Vamos lá! Então quem acompanha no canal deve ter visto, eu já tinha falado que eu tava me mudando. Me mudei no começo do ano, aí teve todo o trabalho de eu ir arrumando as coisas. E um dos motivos da gente ter se mudado, eu e minha esposa, é que a gente queria mais espaço. Eu morava num apartamento muito pequeno, quem já viu algumas coisas ali era só uma mesinha onde eu usava pra fazer os vídeos, pra pintar, customizar os Gundams, fazer todas as gravações, tudo era naquele cantinho. E agora a gente mudou pra um apartamento maior e agora eu tenho um quarto que é praticamente só pra mim. E esse quarto tem o escritório, onde eu também trabalho, né? Eu tenho trabalhado em home office desde o começo de toda essa confusão aí. E agora também eu tenho uma segunda cristaleira, que eu já vou mostrar pra vocês, mas primeiro eu resolvi montar, mostrar o quartinho. Estou deixando claro aqui, gente, que não é nada assim incrível, não é aquele quarto assim dos builders profissionais que a gente vê às vezes no Instagram ou mesmo no YouTube. É só um cantinho simples e eu queria mostrar pra vocês só pra compartilhar mesmo. Então começa aqui, esse daqui é... eu coloquei três mesas, né? Essas bancadas mesmo são bem simples, se você olhar embaixo dela não tem nada demais, são bancadas bem simples. E aqui eu acabei usando como meu escritório. Nesse lado aqui, quando a gente tá trabalhando durante, né, os dias de semana e horário de trabalho, a minha esposa coloca o notebook dela aqui e a gente trabalha aqui junto nesse quarto. Aqui fica o meu notebook, onde eu também edito os vídeos, faço tudo isso daí, né? E aqui nesse espaço, com essa mesa preta, né, eu tiro esse mousepad gigante que eu tenho aqui. Esse mousepad eu copiei do Janik, tá? Pra quem não conhece, o Janik é um canal... é um coreano que ele faz ótimas customizações, eu amo o canal dele, amo os trabalhos dele. E ele tem... tinha um mousepad desse aqui, que eu cheguei a achar que era uma daquelas cutting mats, né? Aquelas folhas de corte, mas não é. É tipo um mousepad mesmo. Aí eu procurei, achei até na AliExpress e comprei pra colocar aqui. Então fica o meu notebook, o da minha esposa. Eu tiro ele, a mesa é preta e a cortina lá atrás é preta. Então, quando eu jogo a luz só no Ganda, eu consigo fazer aquele fundo escuro, como vocês devem ter visto nos vídeos recentes, especialmente os dos Real Grades, né? Então tem esse cantinho aqui, tem essa cadeira que eu vou empurrar aqui pra frente, que é a cadeira da minha esposa. Tem a minha cadeira aqui, que não tem nada demais, é uma dessas cadeiras gamers, mas bem simplesinhas e safadas. Vamos passar agora pra parte que realmente interessa. Aqui com a câmera mais aberta, só pra vocês terem uma noção, né? São mais duas dessas bancadas e um gaveteiro aqui. Lá embaixo vocês estão vendo o compressor, tem umas extensões, mas aquela cabine que eu usava antes pra foto, aquele photobooth branco lá que eu usava, fica ali embaixo. Aqui a minha cabine de pintura, agora eu não preciso mais desmontar ela, ela fica permanente, ela tá bem suja de roxo, porque é o Varguil que eu tô pintando de roxo. Tem aqui o kit que eu tô montando atualmente, que é o Judge. Eu vou tirar aquela caixa lá. E aqui algumas peças já pintadas. Deixa eu mudar aqui e mostrar. Então aqui nessa mesa é onde eu gravo vários dos vídeos, né? Tirando agora as exibições de Gundam que eu mostro ali, onde eu já falei pra vocês pra ficar com o fundo preto. Aqui é onde eu gravo o Correio Gundam, pra outros tipos de vídeo. Tem uma mesa, uma folha de corte que eu comprei, uma grande até, acho que ela tem 60 centímetros, 60 por 40, eu acho. Comprei no Mercado Livre. Tem essa bandeja, uma daquelas bandejas de café da manhã, porque normalmente eu gosto de montar o Gundam, ou ir tirando as peças, limpando tudo, eu gosto de fazer isso no sofá, vendo TV, às vezes com a minha esposa assistindo alguma coisa, né? Às vezes ela tá jogando videogame, eu fico vendo, eu monto. Então eu uso muito isso aqui. Eu não costumo montar os meus Gundams na mesa mesmo, né? Eu prefiro ficar sentado lá no sofá. Então eu deixo essa bandeja com algumas ferramentas básicas, meus alicates, estilete, lixas, essas coisas ficam lá. Aqui estão as peças que eu tô pintando do Vargil. Ali atrás, os dois luminárias que eu uso pra iluminar quando eu fiz os showcases. Ali tá o Judge ainda sendo montado, né? Vou mostrar agora aqui o gaveteiro. Aqui as gavetas não tem muita coisa. Aqui eu coloquei alguns materiais. Aqui tem uns vidros de tummy que eu ainda não transferi pra aqueles potinhos, porque tem bastante clear red, porque eu tenho vários projetos que usariam bastante clear red e é uma cor que vai bastante quando pinta. Aqui estão os accent colors, semente e os de fixação de water decals, né? Marksetter e tal, tem solvente ali atrás. Algumas Gundam markers, isso aqui eu preciso organizar melhor. Tem alguns pincéis aqui, tá meio bagunçado. Aqui no de baixo eu costumava ter as ferramentas que eu uso mais. Então tá o tesoura, pin visor, algumas outras markers que eu uso de panel line, essas coisas que eu uso com frequência também estão aqui. Algumas lixas, tem mais Gundam markers também. Mais lixas, tem masking tape, tem bastante coisa aqui, tá meio bagunçado. Como eu falei, não tá aquele exemplo de arrumação, mas já tá o suficiente pra eu poder fazer meus trabalhos. Então aqui só o que sobrou é basicamente tinta da Acrilex, porque eu não quis jogar fora, embora praticamente eu não uso mais Acrilex. E lá na última gaveta estão aqueles potinhos que eu transferi as tintas da Tâmia. Deixa eu mostrar aqui melhor. Aqueles potinhos que eu transferi as tintas da Tâmia e alguns potinhos de Valerro que sobraram aqui, que não tinha espaço lá. Algumas tintas que eu tenho dois potinhos, né? Então o potinho que já tá aberto fica lá, o resto fica aqui, eu coloquei as tintas. E é isso aí, esse gaveteiro é só pra ficar mais acessível. Ele é separado, ele não faz parte da mesa. Então eu posso colocar ele em qualquer lugar, ele tem rodinhas, é bem fácil de transportar. Aqui é o cantinho de pintura, né? Que uma grande vantagem agora de outro espaço é não precisar desmontar a cabine. Porque toda vez que eu precisava gravar um correio, gampo, alguma coisa, eu tinha que tirar a cabine da mesa. E se toda vez que você vai pintar você tem que ter todo o trabalho de montar a cabine, desmontar, isso acaba meio que desincentivando a querer pintar, né? Porque dá preguiça. Então quando já tem tudo pronto aqui, o aerógrafo, tudo, é bem mais fácil pra eu pegar quando eu tiver algum tempinho, assim. Normalmente quando termino o horário de trabalho, seis horas da tarde, eu costumo pintar um pouco. Então aqui fica a cabine, ela tá bem suja, né? Tem a luva ali, tem as partes de limpeza, o potinho, como eu já mostrei em vídeo, né? Como que eu faço a limpeza, quem quiser dar uma olhada no canal tem vídeo. Então tem ali o airbrush cleaner, tem água, tem as partes todas pra limpeza. Aqui do outro lado tem algumas, eu vou mostrar mais de perto. Então aqui tem basicamente verniz, tem alguns primers, algumas coisas que eu uso sempre, tem o álcool isopropílico. Nesses potinhos aqui de plástico que eu comprei da Minissot, eu coloco algumas peças que ainda eu vou pintar. Tem as tintas ali da Valerro, eu comprei esse daqui na... É o 7, né? Que é você consegue encomendar direto de... Pessoas que fazem essas coisas com artesanato, com madeira. Então ele faz esse suporte já feito pra esse tipo de tinta, ele falava no anúncio lá. Não lembro bem, mas se você procurar, eu acho que pra suporte de tinta você acha. Esses não foram tão caros, tá? Foi coisa de 40 reais cada um. Se você às vezes procurar algumas coisas específicas pro hobby, esse tipo de suporte costuma ser muito caro, né? Específico pro hobby. Porque tudo que eles colocam que é pro hobby, automaticamente o preço já dispara. Se não fala que é pro hobby, se é algo mais pra uso geral, eles falam assim mais barato. E na verdade são só pedaços ali de MDF, né? Então tem ali o suporte pras minhas tintas da Valerro, tem ali alguns outros potes Valerro, tem algumas coisas da Green Stuff World, aqui tem as tintas Premium, a linha Metal Color, aqui também tá mais algumas peças, né? Ali atrás, aquele é um duto, não vem com a cabine, eu não tinha lá no apartamento. Mas agora aqui eu comprei esse duto de alumínio, comprei no Mercado Livre, prendi, colei com fita atrás, porque não tem bem como prender, e aí quando eu preciso às vezes usar alguma tinta que acaba ficando mais pesada no ar, e talvez até se eu quiser usar tinta lacre, alguma coisa assim, eu posso abrir a janela aqui, eu posso abrir aqui a parte persiana, né? A janela, e colocar esse duto pra jogar o ar pra fora. Então aí dá até pra de repente usar tintas mais pesadas, as coisas com solvente e tal, ainda eu não arrisquei aqui dentro, até porque eu me sinto mais confortável trabalhando com acrílica. Mas é uma possibilidade, né? De fazer assim. Então aqui é esse cantinho, eu queria mais mostrar, porque eu achei legal esses suportes de tinta, né? Fica bem fácil de visualizar. Os da Valerro eu coloquei em ordem numérica, né? Cada tinta tem um número, e aí eu coloquei eles em ordem numérica, fica mais fácil de achar. E ali uns potinhos maiores. É claro que existem mais do que isso de tintas da linha Meca. Então se eu comprar mais, aí eu teria que comprar talvez um outro suporte, não sei. Esses suportes também dá pra prender na parede. Talvez eu poderia fazer isso, não tenho bem certeza. Como eu falei, é bem simples do jeito que tá aqui agora. E eu até planejo algumas coisas. Eu já pensei em colocar, por exemplo, nas paredes aqui em cima, colocar pôster, alguma coisa de Gundam, talvez aqueles pôsters que vêm em caixa, capa de alguma caixa, não sei bem, né? Ainda tá tudo muito incerto. Por enquanto eu tava mais preocupado em deixar um ambiente bom pra eu poder fazer os trabalhos e principalmente gravar os vídeos também sem muita dificuldade. O guarda-roupa eu achei melhor mostrar com a mão aqui porque vai ser bem difícil apoiar o tripé ali perto dele. Então aqui embaixo dessa parte do guarda-roupa estão as caixas maiores, o Perfect Grade, tá o Sazab e o Psycho Zaku lá atrás. Alguns outros kits pra montar. Esses aqui são todas caixas de kits que ainda eu tenho pra montar, né? Que eu não comecei. Então esse é meu backlog. Eu deixei uns espaços vazios lá pra colocar kits novos. Esse aqui que tá lacrado é um kit que chegou da área esses dias. Eu tô esperando chegar uma outra caixa pra fazer um correio GAMPLA pra vocês. Aqui essa outra parte do guarda-roupa tem umas gavetas, mas essas gavetas não são muito práticas. Esse móvel é alugado, então a gente aceita os móveis que vieram, né? Então eu não sei bem pra que serviria. Talvez só pra colocar meia. Então não serve muito pra muitas peças. Aqui eu coloquei basicamente meus water decals e algumas lixas que sobraram, né? Tudo novo, claro. Aqui algumas peças, algumas coisas. Aqui aquela pra eu cortar masking tape. Aquelas expansões que tem símbolo de Xeon que eu já usei em alguns kits. Tem algumas outras peças, coisas avulsas aqui soltas. E depois só tem kits do backlog, né? Que eu já mostrei... Praticamente a maioria do que tá aqui do backlog eu já mostrei naquele vídeo do ano passado. Alguns só são novos. Ali em cima tem aquelas pipetas que eu uso pra passar tinta. E lá tem aqueles potinhos vazios que eu usei onde eu transferi a tâmia. E lá em cima aquelas caixas são caixas com manuais, coisas de kits que eu já montei. Então eu desmonto as caixas e guardo tudo manual, peças que sobram, em algumas caixas só. E tá tudo lá junto. Então eu coloco dentro de um saquinho plástico o manual e as peças. Aí eu sei de que kit que é. Coloco dentro daquelas caixas. E aqui pra encerrar a outra parte do guarda-roupa aqui tem essas gavetas engraçadas que sinceramente eu não sei pra que elas serviriam. Então aqui eu coloquei tem um monte de lixa, uns papel... Guarda-rapo de papel que vem de restaurante eu guardo porque aí eu uso quando eu tô pintando. A base giratória, né? Que eu uso. Uma action base. Aqui embaixo tem mais coisas assim. Lá também tem mais uns acessórios, uns suprimentos extras. Tem algumas outras coisas que ainda eu planejo usar. O aeromarker ali. Aqui tem a máscara, os óculos, aqueles rolos de papel pra usar na cabine. Lufas. Eu compro essa aqui no Mercado Livre. Essas de nitrilo. São muito boas. Nitrílicas, né? Acho que chama em português. É... É que tem sido nitrilo aqui em inglês, sei lá. Os meus ganchinhos. E aqui basicamente são caixas... Algumas caixas também de kits que eu não terminei. Falta passar verniz ou que eu tô guardando. Embora esse aqui é o Full Armor Unicorn que é novo. Subindo aqui. Aqui eu coloquei alguns potes de coisas extras, né? Então, por exemplo, eu tenho bastante verniz guardado. Bastante Airbrush Cleaner sobrando aqui. Aqui tem kits que ainda eu não montei. Tá vendo? Strike Freedom, Bench. Esses daqui são dois kits que eu preciso passar verniz ainda. Esses dois aqui. E aí de resto são algumas bagunças, algumas coisas, né? Eu tenho um plasma boca. Eu tenho muito tempo. Foi uma das primeiras coisas que eu importei na internet. Tem alguns kits. Aqui tem papel que eu uso pra forrar a cabine, né? Como eu ainda não terminei aquele projeto, eu não troquei. Mas normalmente quando eu termino um projeto eu troco. Esse aqui é o filtro da cabine que eu compro na AliExpress. Esses filtros ficam bem mais baratos. E aqui também alguns outros kits. Mais kits ali do Backlog. O Alex é do Backlog. E todas as outras caixas são caixas com coisas... Kits que eu já montei. Eu guardei os manuais e as peças conforme eu falei. Então aqui são... É esse guarda-roupa. Posso até mostrar numa visão mais ampla aqui pra vocês verem. Não é um guarda-roupa tão grande assim, né? Ele tem cinco portas, mas eu consegui colocar todo o meu Backlog e as caixas dos kits que eu já montei. Algo que era um problema enorme no outro apartamento. Ter espaço pra tudo isso. Então agora vamos falar da cristaleira. Bom, a cristaleira eu não vou mostrar individualmente cada um dos kits. Eu fiz isso faz algum tempo a última vez que eu fiz, mas era mais pra mostrar como eu rearranjei. Como eu tinha só uma, tava ficando bem difícil ter espaço pra colocar os kits. Quando eu comprei essa cristaleira, vocês procurarem o vídeo bem antigo de quando eu comprei ela, talvez de 2017, eu acho, ou 2018, tinha muito espaço. E aí com o tempo vai enchendo e vai ficando cada vez mais complicado. Então, quando a gente se mudou pra cá, eu aproveitei o portão de ódio pra comprar uma segunda e eu tenho espaço se eu precisar pra colocar até uma terceira pra poder ter bastante kits, né? O Perfect Grade não fica nessa cristaleira. Ele fica naquela caixa de acrílico que eu comprei numa outra estante, separado, sozinho, coitado. Então aí na cristaleira eu coloquei na da esquerda eu coloquei só Gundam e na da direita eu comecei colocando as meninas e também Hill Grades. Basicamente, eu vou tentar manter essa separação, né? Os Hill Grades ocupam bastante espaço e as meninas têm duas prateleiras ali. Inclusive, a menina que eu pintei recentemente que é a LBCS Achilles, né? Na prateleira da esquerda lá em cima eu coloquei os kits que eu pintei. São todos os kits que eu pintei eles inteiros, então eles ficam lá. Tanto Master Grade quanto Hill Grade e High Grade são todos juntos, né? As duas de baixo eu coloquei Master Grade, embora eu acho que eu já vou precisar abrir um outro espaço pra Master Grade aí pra não ter que apertar tanto por enquanto. E as duas de baixo por enquanto estão pra High Grade. Embora a penúltima aí você vê que tem bastante espaço ainda sobrando. Na verdade, eu posso apertar mais os High Grades embaixo. Mas por enquanto pra não deixar a prateleira totalmente vazia, né? Na da direita você vê que a de baixo só tá a base do Judge. Eu preciso ver onde eu vou colocar o Judge porque ele é bem grande, não tenho bem certeza. Então, na da direita eu coloquei duas prateleiras com High Grades e as outras duas com as menininhas e tá assim a minha organização de espaço pelo menos por enquanto, né? Eu imagino quando eu montar o Perfect Grade do GP01 eu pretendo comprar uma outra caixa de acrílico porque acho que ele não cabe aí nessa cristaleira e vamos ver, né? Conforme vai montando o kit vai precisando de mais espaço talvez eu tenha que comprar uma terceira eu não sei, né? Quem tá no hobby há bastante tempo acaba percebendo que o espaço acaba se tornando um grande problema, né? Idealmente eu gostaria de guardar todas as caixas vazias em algum lugar mas infelizmente não é possível eu fiz o vídeo dos Real Grades todos eles juntos e assim que eu terminei o vídeo eu desmontei as caixas dos Real Grades porque eu tava guardando elas há muito tempo justamente pra fazer esse vídeo da coleção completa mas guardar um monte de caixa vazia assim não era mais viável, né? Então é isso esse foi o meu tour aqui do meu cantinho de Gundam de Gumpla, né? Como eu falei apesar de eu chamar ele assim não é exatamente onde eu monto eu sei que muita gente gosta de montar num ambiente separado eu prefiro montar ali na sala mas de resto é onde eu faço todos os outros trabalhos e principalmente o canal, né? Onde eu gravo os vídeos tudo costuma ser aqui então espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você tiver alguma dúvida crítica, sugestão deixe aí nos comentários e vamos espalhar nessa febre Gundam obrigado e até a próxima e até a próxima Tchau Tchau